Salve família! Saudações Vascaína! Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre a rodada de ontem. O Vasco jogou contra o Internacional em São Januário e perdeu por 2x1. Um jogo que o Vasco não poderia perder. O Vasco tinha a obrigação de ganhar para sair daquela zona perigosa do rebaixamento. O Santos jogou ontem e ganhou de 2x1 do Coritiba jogando com o jogador a mais. O Coritiba perdeu fora de casa contra o Santos e o Santos somou 3 pontos que ajudou muito o clube Santista para a permanência da Série A e complicou muito o Vasco. Agora o Vasco vai jogar contra o Goiás lá na Serrinha fora de casa. O Vasco tem que ganhar. O Vasco tem que partir para cima do Goiás se quiser permanecer na Série A. Agora se o Vasco perder, eu acho muito difícil a situação do Vasco e consequentemente sair desta zona de rebaixamento. O Vasco ainda no final da partida contra o Inter teve dois jogadores expulsos. O ponta, Eric Marcos e o meio campista Paulinho que não vai jogar contra o Goiás na próxima rodada. E também o Eric Marcos. O Vasco jogou muito mal. O Vasco jogou muito mal o jogo contra o Internacional. O Vasco tem chances muito grandes agora de ser rebaixado. Os jogadores aí tem que entrar com uma postura melhor contra o Goiás. Tem que jogar bem e garantir os três pontos aí contra o Goiás para a gente poder sair desta zona muito perigosa. O Vasco agora tem 30 pontos, o Goiás tem 31 e o Santos tem 33 com 9 vitórias no campeonato. A situação do Vasco ficou muito difícil. Agora para sair desta situação está muito complicado. O Vasco tem muitas pedreiras aí pela frente. O Vasco tem dois jogos fora de casa contra o Goiás e contra o Cuiabá. Agora a situação ficou muito ruim para o nosso Vasco. O Vasco tem urgentemente que ganhar esses dois jogos aí contra o Goiás e o Cuiabá fora. Acho muito difícil. O Vasco não ganhou em casa contra o Flamengo. Era fora de casa, mas o mando era do Flamengo. Fora de casa, entre aspas, porque era no Rio de Janeiro, no Maracanã. Torcida 50% para cada lado e o Vasco acabou perdendo. Mas tem uma chance grande do Vasco, se ganhar os próximos jogos, poder sair ali da zona de rebaixamento. Dependendo de alguns resultados aí, torcer para o Santos perder a próxima rodada. Acredito que é um clássico, se eu não me engano. E ganhar do Goiás e depois do Cuiabá. Uma missão muito difícil aí para o Vasco, que vem tentando lutar contra o rebaixamento. Esse retrospecto aí vem de uma campanha muito ruim no primeiro turno. O Vasco contratou vários jogadores titulares que estão hoje no time aí do Ramon Dias. Inclusive o Ramon Dias também foi contratado aí nesse segundo turno para salvar o Vasco do rebaixamento. Se não fosse o Ramon Dias, o Vasco já estaria rebaixado antecipadamente. Infelizmente aí, porque o Maurício Barbieri não é um treinador aí de alta qualidade. Não é um treinador que vá montar times bons. A diretoria quis colocar vários garotos em campo. A gente sabe que não é bem assim. O campeonato tem que ter jogadores experientes no elenco para poder conseguir algo melhor no Brasileirão. O Vasco pecou nisso daí. E agora é correr atrás do prejuízo para o Vasco não ser rebaixado para a Série B novamente. Bom, e essas foram minhas opiniões de hoje. Foi só uma opinião minha aqui pós-jogo depois do Vasco contra o Internacional. O Vasco jogou muito mal. Perdeu novamente. Perdeu para o Flamengo. Perdeu para o Inter. E agora é correr atrás do prejuízo. E pensar já no próximo jogo contra o Goiás na Serrinha fora de casa. Você que chegou até aqui, se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações se gostou do vídeo. Fui! E valeu!